Os Santa Marias preparam-se para um grande concerto no Altice Fórum de Braga, já 13 de novembro. Antes disso, antecipam e vêm aqui à Praça da Alegria, porque é sempre bom rever estes amigos. Então, preparem-se. Santa Maria! Santa Maria! Santa Maria! Santa Maria! Santa Maria! E tu sabes que é real Este é o meu golpe fatal Tu vais sofrer, tu vais querer Até ao infinito Até ao infinito Não sei como contar-te Mas sei que vais gritar Quando chegar ao fim Chegar ao fim Não sei se vais sobreviver E no tempo a culpa vai desaparecer Já não sei Já não posso mais sofrer Mas estarás fazendo aqui Em mim até ao fim E tu sabes que é real Este é o meu golpe fatal Tu vais sofrer, tu vais querer Até ao infinito Mas quero acreditar Que tu vais ser feliz Até ao infinito Já não posso mais sofrer Mas estarás fazendo aqui Mas estarás fazendo aqui Em mim até ao fim E tu sabes que é real Este é o meu golpe fatal Tu vais sofrer, tu vais querer Até ao infinito Até ao infinito Com o espetáculo Algo mais normal É, não é? Já estamos um bocadinho Mal habituados nesta espetáculo É verdade Só ferrugem Ferrugem não vem ao caso Não, não Isto é quase como andar de bicicleta Não se desaprende Verdade Mas é o tempo de quarto em frente Há alguma novidade Para este espetáculo Que vão fazer em Braga? Bom, este tema Antes de falar do conceito Eu até queria aproveitar Para falar deste tema Foi um tema que nós lançamos Na sexta-feira passada O videoclip Este mesmo tema Que se chama Infinito Passou, não foi? Passou, sim Eu também estava a ver Passou, passou E claro que a grande novidade É o facto que nós podemos Voltar ao palco mais uma vez Num registro um bocadinho diferente Porque as salas fechadas São um bocadinho diferentes Dos nossos espetáculos Mais regulares Digamos assim Portanto dia 13 de novembro Altice Fórum Braga Às 22 horas Lá estaremos nós E não conta mais nada Não sei se já percebeste E a boa conversa E diz lá Agora há de vinha Há surpresas Há convidados Os convidados Vamos estar nós E os únicos convidados Aliás A única convidada É mesmo a minha filha Para partilhar connosco Também no palco Um dos temas Que faz parte deste novo álbum Que se chama O Amar Criar Criador Eu também que ela canta comigo Mas canta o contigo no rosa Já canta comigo Pois viste E a Teresa vai cantar outra vez Ainda bem Fala com a filha O que é que a tua filha dá a fazer? Vamos lá estar lá por aqui Acho que não entende-se Anda lá Anda lá Então eu sim O meu sonho mais velho O Cláudio Sim E a minha filha A Maria Porque é a única que eu tenho Que é justamente com a Ángela de Luís Que depois deu assim uns pauzinhos de perlimpimpim finais Porque eles ainda se estão a iniciar Concorreram com o tema da autoria da minha filha Ao Festival da Canção E como autor ainda por cima Sim Ela é a autora da música e da letra O Cláudio as doa na parte dos arranjos Foi engraçado ver os dois a trabalhar Porque acabam por não terem as mesmas relações Eu dei ali uma ajuda Mas deixei que eles tessem o trabalho também De grande forma sozinhos Porque eu acho que é importante E como é que ficas como mãe assim E a assistir ao... Não é? A Maria sempre teve muito jeito para escrever Eu acho que ela começou mesmo pelas palavras Aliás, nós temos Uma grande parte dos temas do Santa Maria deste álbum São composição de letra dela E este infinito é o caso E este infinito também É um tema com a música do Cláudio e do Lucas Portanto eles já começaram Essas pisadas deles dentro do nosso projeto Muito bem Agora estão a caminhar sozinhos É um orgulho grande Porque o Cláudio, o filho mais velho do meu irmão É um miúdo muito calado É muito reservado Por norma Guarda muito as opiniões para ele A não ser que nós Prestemos um bocadinho a corda E é muito bom Juntamente com a minha filha deles Poderem dar estas caminhadas Dás palpites Dás conselhos Dó Aliás Eles já sabem que eu sou muito direta Aliás, eles fazem sempre essa pergunta A minha filha de uma forma muito mais direta E o Cláudio, quando eu estive com eles Porque eles gravaram isso num pequeno estúdio Que na altura o meu irmão montou para o Cláudio Na casa dos meus pais Eles fizeram exatamente esse arranjo Naquele quarto Nem sequer correram aos estudos do pai Porque o pai continuou a ter os estudos dele E foi engraçado ver a evolução deles Mas é óbvio que existem ali muitas arestas ali Não tenho essa noção da produção E eu fui dando alguns palpites Tanto ao Cláudio como à minha filha E acho que o produto final é um produto muito interessante No mundo é um bocadinho diferente Não é onda de Santa Maria Nem nada semelhante Até porque a Maria está a cantar em inglês Mas acho que vão dar muito o que falar E alguns são curiosos Claro Claro É natural Eu acho que sim Tens que ver a filha a cantar com a mãe Tens que ver a filha a cantar com a mãe Tens que ver a filha a cantar com a mãe Tens que ver a filha a cantar com a mãe Não porque é baba Constante É via 13 Ela não dizia nada e fazia só Saiu dentro de mim É minha É minha É o facto Ora o espetáculo é o recorde do dia 13 de novembro Altice Foro Braga A começar às 22h E depois é testa-nos E depois Festa é festa Sim é um espetáculo que vai ter mais ou menos uma duração de duas horas aproximadamente Ah vai ser bem bom Minha gente aí Feliz Soar Vai ser bonito Caros amigos muito obrigado Obrigado Vão voltar aqui a atuar Nós temos que ir ter cuido de Vormendorce Ele está em Oeiras No centro Centro Cultural Alternativo Bem interessante este centro cultural Comprinidade Ilí 0